Senhoras e senhores, bem-vindos ao Circo dos Horrores. Hoje, eu, invisível, assombrarei a vida de inscritos que merecem sofrer. Tem mais de 100 inscritos do Minecraft neste servidor aqui. E, João, você tá mimando as crianças. Olha o chat. Papai, quero bifinho. João, me explica. Não posso. É, João, não pode. Ok? Estão me batendo aqui. Mas, por último, serei eu. Ok? Eles estão rindo agora. Mas eu rirei melhor. Eu possuo um coração no Minecraft apenas. E todos eles possuem apenas um coração. Ou seja, quem morrer está fora do jogo. O jogo é o seguinte. Acabou, pra casa. Pra casa, pra casa, entendeu? Eles vão ter apenas um coração e eles têm que dar like. Muito obrigado, Pedro Paulo 0801. Meu Deus. Grande homem. Vocês terão que zerar o Minecraft. E apenas isso deverão fazer. Que aqueles que morrerem fora estarão. Eu pendei quando eu falei fora. Nossa senhora. Eu acho que eu fiz muita força. Bom, é isso que vai acontecer hoje. Todo mundo estará no survival. E eu irei expectar vocês juntos. Tô foda já. E vocês terão. Já matasse. Foi mal, João. Posso tirar o muro? Tire. Tirava. Eu tiro, se você quiser. Não, não. Eu tiro, eu tiro. Eu botei. O muro é meu. Quer que eu tire, não? Não. Tirei. Não, tirei ainda não. Vou tirar agora. Não, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Eu vou tirar primeiro, meu Deus. Não, não, não. Pare, 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 velho. Porque você vai dar barracante e vai matar todo mundo. Eu te conheço. Aí, pronto. Matei dois só. Caraca, matou 30. Ixi, eu matei uma galera aí. Pronto, melhorou, melhorou. Nossa senhora. Agora tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo. Nossa senhora. Tão um monte de gente, velho. Tanta galera aí, velho. Tá todo mundo vivo. Todo mundo vivo, né? Tem um monte de gente morta já. Tem não, tá todo mundo vivo. Todo... Acertei, ó. Já morreu um já. Tá perto da Tab aí. Tab? Tem Nasty Egg e já morreu já. Não, tá vivo. Bom, todos estão livres. Todos eles têm apenas um coração. Aquele dano que eles levaram acaba com a vida deles e o Alaguinho já morreu. Exatamente. O menino caiu da onde? Tipo, como que ele morreu? Alaguinho, que vergonha, menino. Tô vergonha nessa cara, Alaguinho. Não, não. Fora lá aqui. A gente começa a gravar Alaguinho aqui. Vou me vingar. Vou me vingar. Começou o vídeo. Pô, morri de queda. Não. Não morrer, me ver mais ninguém. Tá fora. Tá fora, tá fora agora, entendeu? Eu quero ver quem vai sobreviver e quem vai zerar o Minecraft. Eu quero ver quem vai ser o primeiro. Acho que eu vou um diamante, velho. Vou me dar o Night Vídeo aqui, vou te enxergar. Nossa senhora, Alaguinho. Não, não. Vou ser o primeiro aqui. João, vem ver teu amigo, João. Vem ver teu amigo. Me explica. Não, conheço não. Conheço não. Esse aqui. Esse aqui eu sei que é teu amigo. Esse é novo. Esse é novo. Esse é novo. Meu cavalinho. Ganhou Minecraft hoje, mano. Quando ele já tá? Só vem montar o menino. Ele vai descer e tomar dano. Quer ver, mano? Vou achar, é bom. Eu queria muito ver alguém morrendo, velho. Com esse coração. Queria muito ver isso. Não, não. Acompanha ele que ele morre. Pode ser desse. Acompanha. É pra eu ficar acompanhando o Pedro? O que é? Acompanha que ele morre, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver. O vacilo é iminente. Deixa eu ver. Ele tá só pegando a madeirinha, João. Não sabe nem pegar a madeirinha. Ele tava batendo. Olha, galera. Segura. Eu tenho tempo. Eu tenho hora, viu? Quero ver quem vai zerar o Minecraft. Eu tenho hora, viu? Vamos. Quero ver. João, tem a carinha dele embaixo dele. É. O perigo é iminente nele aqui. O perigo é iminente. O perigo é iminente. Essa carinha é perigosa. É. O carinha é iminente ali no pescoço. O perigo, o perigo. É isso mesmo. Quero ver alguém fazendo meta. Ih, alguém morreu. Deixa eu ver. Esse João aqui morreu. Como é que ele morreu? Ih, eu acho que eu tenho uma ideia de como ele morreu. Ele caiu aqui no buraco. Cadê? Esse João morreu, acho que ele pulou. Ah, ele morreu. Tá explicado. Acho que ele pulou aqui de cima pra cá, velho. Ela morreu. Olha quem quiser morrer aqui na TV Min. Quem vai morrer? Alguém vai morrer? Me avisa. Logo, 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 logo. Logo, logo, logo ela vai morrer. Logo, logo essa aqui vai morrer. Não, vou matar de susto ainda. Quem é matar sou eu. Cadê? Ih, Júnior, você vai assustar ela ou não? Ah, foda. Que merda, hein? Foi triste. O que ela tá fazendo? É pra zerar o Minecraft, o que diabos ela tá fazendo? Tá dizendo que ela é inverse. Ele veio pra lá e tá indo pro céu. Daí vai pra lá, entendeu? Ai, pelo amor de Deus. Você é inverse. Pelo amor de Deus. Tô vendo a galera fazendo... Eu quero ver o primeiro na caverna. Peraí, quem conquistou um cavalo? Não tem pena esse tag aí, meu. Quem? O tag conquistou um cavalo, amigos, pra sempre. O que o cara tá fazendo? Tem não, velho. Porque ele deve ter... Deve ter uma maçã. Tem uma mina abandonada aqui, meu, que eles... Embaixo de onde os caras estão minerando. Isso pode ser bom, hein? Pode ajudar bastante eles se acharem diamante, hein? Pode ser legal. Os caras vão muito pegar essa mina. Como é? Tá ajeitando meu cabelo aqui. Ô, vamos ver o Júnior de Maurício, como é que ele tá? Ah, Júnior de Maurício tá bom. Júnior de Maurício, vamos ver ele. Tá construindo uma casa, não é pra construir... Meu Deus do céu, João. É esse macacu. João, olha a skin desse macacu, João. Pelo amor de Deus. Não, não olha, não olha. Não quero, João. Pelo amor de Deus. Não quero, não quero, não quero. Pelo amor de Deus, João. Não quero, não quero. O que tá acontecendo com a skin dessa galera? Não quero, não quero. Para. Pouca gente morreu. Eu acho que os primeiros que morreram são um fracasso, viu? Tão me decepcionando. Pessoal, que eu pensei que vocês fossem melhores, hein, galera? Pensei que vocês fossem melhores aqui. Que isso? Que coringa tá fazendo? Ha, ha, ha. Esse cara tá ajudando ele ainda. Todo dia isso. Ainda fez errado. Não, tô errado. Não, ele é assim que faz, pô. Reclama não com o artista, tá? Todo dia. Quer dar pitaco no artista, mano? Não, não, tô não. Ainda tô não. Não, pede pra ele fazer um B. Ele não sabe, pô. Agora o H e A ele sabe. O H e A ele sabe. Ainda ajuda ele a pegar... Tem ajuda já. Tá montando a gangue já dele. Tem ajuda já. Tá montando a gangue do coringa. Tá todo mundo... A gente tá quase completa, mano. A gente tá quase completa. Pelo amor de Deus. Eu quero espectar o pessoal dentro da caverna. A caverna vai ser massa, pô. Não vai ter mob aqui, não. Relaxa. Olha isso aqui. Tá até pra mim. Olha esse Aaron, esse é a HG. Meu amigo. Tem a HG no Nick, pô. Tem a HG no Nick. Tem a HG no Nick. Mas não fez um escudo. Esse aqui, eu acho que ele mata o dragão, hein. Ele mata o dragão, João. Ou é ela? Não sei. Se eu desço o vai bem tudo, morre. Eu acho que eu morro. É o dragão. É o dragão. Meu, o cara é... Ele tem uma pegada de ferro, já. Ele tem uma pegada de ferro, João. Ele é muito da hora. O cara é completo, mano. Não, Aaron, aqui é a nossa premissa aqui. É isso mesmo. Vai pular um foguinho nele. Vai morrer de fogo. Bom, acompanha ele, meu irmão. Eu quero ver ele muito morrendo. Vai ser engraçado. Acho que ele vai morrer, não, João. Tenho fé que ele vai ganhar. Ele parece ser um cara que ele já fez isso antes. Não, não parece. Ele só um cara que sabe jogar mesmo. Ele tem escudo, velho. Quem usa o escudo Minecraft, velho? É porque o escudo é inteligente, porque você não leva dano com o escudo quando você protege. Então, ele tá poupando um coração dele. Ele é esperto. Mas você dá um susto nele. Será que rola? Mas eu tô achando que é ela. Você vai dar um susto. Não, não atrapalha o mestre. Olha isso. Até pra pular na água, ele bota bloco. O menino, ele é do HG, João. Deixa eu ver se tem algum diamante que perder. Ah, tem sim. Ignorou pra mim. Voltou ao trabalho. O cara vai ganhar, meu querido. Tem não. Ele vai matar o dragão sozinho, meu querido. Ele vai matar o dragão sozinho. O dragão nem vai bater nele. O dragão vai pedir desculpa. É, menino. Ele vai matar o dragão sozinho. Eu sei que ele vai. Enfim. Vamos ver o resto das pessoas, né? Eu sei que uma pessoa tem cara de fazer tragédia na hora. Ah, tá pegando madeira ainda. Já, já ele faz. O pessoal que eu tenho certeza que vai fracassar, entendeu? Esse pessoal que tá pegando madeira ainda aos 10 minutos de vídeo. Esse pessoal que eu tenho certeza que vai fracassar. Tá até agora pegando madeira? Esse aqui eu tenho certeza absoluta que fracassa. Cadê? Tá pegando madeira, João? Tá pegando madeira até agora. Tem 10 minutos de vídeo. Olha o inversamento proporcional. Então, no caso aqui, frigoso, frigoso. Tá acabando com a floresta. Não, porque esse cara tá pegando madeira, velho. Vai entender. Vai entender. Ô, o Dionyx achou a mina, hein? Abandonada. Nossa, pai, quem nunca achou ele tá fodendo? É, menina, 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 menina. Deixa eu ver o que vem na pornalha dele, pé. Deixa eu seguir. Quero ver o primeiro que achar um diamante. Isso sim. Cara, cadê os rólbuns da TV? O quê? Não, tá todo mundo aí. Os meninos tão aí. Tá, aqui a onda. Oxi, eu tô vendo. Achei, achei, um creep agora. Você tá com o Night Vision não, né? Eu tô. Tô vendo tudo. Ah, né? Médio, né? Eu acabei de ver o zumbi. Tem pouco bob, né? Olha, o senhor Biscoito tá acabando direto pra baixo que achou a mina abandonada também. Meu Deus do céu. Achou aqui, ó. O senhor Biscoito também achou a mina abandonada também. Vai morrer alguém aqui. Meu Deus, vai morrer alguém aqui. Alguém achou diamante. Peraí que alguém achou uma dungeon. Vou dar uma olhada. É o Batman. Não, o Batman não vai virar. O Batman achou um adiante. Deixa eu ver se... Batman morreu. Olha o Batman. Olha o Batman. Vai morrer. Eu quero ver o Batman. Eu duvido o Batman. Não, eu duvido. Eu duvido ele sair vivo da dungeon. Eu duvido ele sair vivo dessa dungeon. Eu duvido. Faz a aposta aqui, mô. Vou ter ver se o Batman vive. Ele não fez um escudo, João. Se a gente tivesse feito um escudo. Ele não vive. Olha lá. Olha lá. Fez uma espada, hein. Olha. Olha ele. Ó. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Se ele puder assim, ele perde. Ele vai morrer de mais. Ele vai morrer. Correu. Acabou. Cara, Fiu que sabe. Fiu que sabe. Fiu que sabe. O que pode é que ele tentou, né? Morreu. Vamos dar tempo em mim aqui. Tá concluído aqui o Coringa. O quê? O Coringa tá concluído aqui. Muito bem, Coringa. Só que ele esqueceu. Botou um A ali errado. Esqueceu de botar um A, né? Só. E ainda botou dois H. Mas é missão concluída, né, Coringa? Missão do vídeo dele tá feita. Missão dele. Pode morrer. Deixa eu pular, já. Falando dele, tá voltando. Ele tá voltando. Deixa eu ver o slime. O slime deve saber o que ele tá falando. Eu tô com medo desses caras, velho. O que esses caras tão fazendo. Eu quero saber quem vai ser o primeiro a achar um diamante. Uh, pinguinho! Pinguinho! Acabou de falar, Miquel. Ele achou mesmo? Cadê que ele não achou? Ele achou sim. Ele conseguiu diamantes. Tá no chat. Ele achou diamante. Ele conseguiu a conquista. Ele pegou diamante. Porra, pinguinho. Eu tô vendo. Mas eu acredito. Pelo amor de Deus. Boa, pinguinho. Mano, os caras tem sorte, os caras tem azar. Mano, é aquele cara que mora no nome dele, Miquel. De quem? O pro player lá. O pro player. Aaron. É o Aaron. Tempo e Aaron. Eu quero ver quem ele tá, velho. O Aaron tá esquentando aqui os recursos dele pra fazer... Não, tá full iron, velho. Tá full ferro, menino, velho. Eu acho que ele ainda tá em busca do diamante dele. Não, vai tá full diamante, velho. Mano, ele não... Mas não faz assim fazer diamante. Se eu tô morrendo, você morre de todo jeito. Não, mas se ele fizer diamante, ele pode se proteger melhor com o escudo e... Pode fazer uma espada. Espada dá mais dano e tal, né? Não, faz espada. Até pra ele sair do buraquinho da caverna dele. Olha o que ele tá fazendo. Olha isso. Ele bota uns blocos em cima dele pra sair, velho. O cara é um gênio, João. Nossa, ele se trancou, ele se trancou, tá um gênio contemporâneo. Ele é muito esperto. Tem um creep do lado dele, mano. Tem um creep do lado dele, mano. Tá vendo? Tem mesmo, tem um creep do lado dele. Se ele abrir essa clobestone agora, o creeper cair na cabeça dele. Não, não, o creeper explodiu, ele morre, velho. Tá na cabeça dele o creeper, ó. Quebra errada aqui, ele vai... Ele vai vir e pôr e pôr e pôr. Bom, quando ele não morre aí, eu vou olhar outras pessoas, né? Pena que eu não posso botar uma câmera na galera pra ter certeza quando elas morrem. Deixa eu ver o Pedroco lá, que falou que ia morrer. Não, o Pedroco tá vivo não, velho. Ele tá pegando ferro, ele tá vivo. Ele tá vivo? Tá vivo, ele fez um time, ó. Tem um time ali, ó. Celina, Maria Clara... Meu... Todo mundo aqui, esses três são novos, ok? São novos? Aprender a jogar Minecraft hoje, se pago. Mas eles fizeram escudo, hein? Fizeram escudo. Não, fizeram escudo, mas sabe que tem que segurar o botão direito? Não sei, tá ligado? É, eles têm que segurar bastante o botão direito, entendeu? Eles têm que jogar bem recuado com o escudo. Meu, os três tampinhas, velho. Meu amigo, esse time. Boa gente já morreu, mas tem muita gente viva ainda, ok? Esse vídeo só acaba quando o último é vivo aqui, ok? Eu tenho fé que vocês vão morrer em menos de 30 minutos. Morrem logo, por favor. Eu acho que o pessoal tá planejando fazer um portal do Nether, hein? O Danilo K tá fazendo um portal do Nether aqui já, hein, Jô. Esse time aqui, não sei, mano. Tem galera que tem um timezinho, ó. Tem vários times, tem vários times. Ó esse timezinho, eu acho que ele vai fazer um... Ó o Danilo, eu morri, muu. 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 Ai, quase morreu, muu. Eu acho que eu avisei, muu, que é isso. Senão ele tinha morrido. Meu... Passou raspando, véi. Ó, aquela casa de terra ali. Mano, o cara é morrendo. Eu vi na live, olha aí. Escapou. Nossa, eu devia ter ficado calado. Devia ter mutado. Na próxima vez eu vou ficar mutado. Você vai ver. Coringa morreu. Hã? Quem morreu? Coringa? Não, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá fácil o que, véi? Que tá aqui. Coringa tá vivo. Irmão, a galera mudou. Não tem massa aqui, né? É, pois é. Eu quero saber quem vai matar o dragão. Vamos que eu tenho hora. Bora. Vamos dizer que mudar pro hangemis é mais rápido, tá ligado? Ó, é o seguinte. Quem matar o dragão, eu dou qualquer jogo que a pessoa quiser. Você pode escolher qualquer um. Até que preço? Infinito. Tem que ser jogo. Tem que ser jogo. Não vale ser... Mas tem que matar o dragão. E rápido. Rápido também. Então, vou passar aqui. Vou devagar no começo. Peraí, qualquer jogo não vale aqueles dois mil reais da Steam não, né? Não, não é não. É sacanagem, né? É, porque tem uns pack na Steam que é dois mil reais. Não quero dar pack não, quero dar um jogo. Um jogo. Pede um ground lá. Tava todo mundo querendo jogar esse ground, né? Eu sei entender, tá ligado. É, todo mundo. Um jogo. Valendo. Os caras recomeçam, né? Recomeça, recomeça. Agora é que começa, né? Eu vou lá atrás do pro player. Eu quero dar uma olhada no pro player. Peraí, pro player também. Acho que ele não vai sair daqui até ele achar um diamante. Ele vai ser esperto. Ele vai procurar o diamante. Se ele não cair na lábara. Eu acho que todo mundo tem que se unir, sabe? Eu também acho que se todo mundo tivesse junto, tipo, um timezão assim, seria bem mais fácil. Se tivesse um timezão, se fosse um grande timezão, vocês já estariam, sei lá, no Nether. Tem ninguém no Nether até agora. Você tem ideia. Ninguém no Nether não foi ninguém, véi. Olha o pinguim. Tá cheio de diamante. É o peitoral. O menino fez um peitoral diamante. Olha o picareto diamante. O Mr. Pinguino, galera, fica do lado dele pra quando ele morrer, hein? Caraca. O pinguim aqui dentro da caverna. Quando ele morrer, vocês pegam aí o peitoral diamante dele. Não, fazer aqui pro caramba. Não, espera ele morrer. O Barreto tentou botar lá. Mas que que é isso? Que é isso? Mas o Barreto morreu também, né? Mano, a galera tá morrendo aqui, véi. Tão matando um ao outro aqui, mano. Acho que eles descobriram o poder do Barreto. Tão tacando um ao outro aqui, mano. Meu Deus do céu, galera. Você sabe trabalhar em equipe, não? Fazer um portal do Nerd. Todo mundo sobreviver junto. Ah, é muito eu, véi. Pelo amor de Deus. Tem que ter um pra matar todo mundo, né? É muito eu, por isso. Botaram fogo em mim, ó. Queimaram o Barreto, bichinho. Ih, matou o Dan. Danilo também, mano. Danilo 96 morreu aqui pro esqueleto. Coitado da galera, mano. Mataram de mim, mano. Pessoal é lerdo, né? Pelo amor de Deus. Vocês são muito lerdo, galera. Que situação, hein, mano? Que situação. Complicado, mano. Complicado. Vocês têm que sobreviver aqui ao Hunger Games, entendeu? Não, Hunger Games não. Fala isso não, véi. O cara não se mata do nada. Uh, achei um diamante. Ah, não. Esmeralda. Fala aqui do lado da pessoa, mas eu não. Esmeralda. Me dá TP. Eu me perdi. Já tomou. Meu Deus do céu. O cara tá no meio de um mundo aqui. Quem? Ok. O que foi? GD Maury se separou do grupo. Como assim? Ele deserdou? Deserdou. Tá ele e outro cara só. Tá ele e os zinitos aqui. Deixa eu ver o ato. Acho que acharam diamante, hein? Acharam diamante ali do outro lado, hein, João? Mentira. Aonde? Acharam, não. Que beijo. Mentira, o safado. Só para de dar um tapa nele, João. Taca com a lava nele. Não, não, não. Faz isso, não. É, não mentir pra mim. Bota a lava na cabeça dele. Não, faz isso. Faz isso, não, Keith. Gritou diamante aqui no chat, ó. Não achou nada. Tá com a lava aí pra aprender a me respeitar. Quem? Quem? Vamos casa ali, ó. Vamos casa também, beleza. Hoje o death. Lararie. Lararie. Não, não mata o pichinho, não. Não mata o pichinho, não. Já foi, já. Ah, eles se viram. Acho que eles conseguem sair daí. É só um desafio. João. Ele tá falando, João, 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 João. Eles se viram, eles conseguem sair daí. É, nem foi na porta, pô. É, foi na porta sim. Foi sim, foi sim. Vixe, ele tem duas portas. Vai sair pela outra. É, dá a volta pela outra. É, dá a volta pela outra. Na minha casa nem é de madeira, pô. Tem problema nenhum, não. Tá todo mundo bem, pô. Exato. Ninguém tá machucado aqui. Tá todo mundo safe, pô. Opa, batatinha case. Tem um diamante ali, meu. Ela achou diamante mesmo, batatinha, hein. Tá pegando diamante aqui. Cadê a batadinha? Ninguém até agora fez um portal pro Nether, galera. Pelo amor de Deus. Verdade, né? Tá demorada. Acho que é um cagaço dele pro Nether. Pelo amor de Deus. Ninguém fez um portal pro Nether. Vou dar um ar, velho. Vou fazer um... O Léo tá no portal. Matou ele. Olha, meu Deus. Eles tão fazendo portal boa, galera. Esse time aqui tá grande. Eu acho que eu vejo futuro em matar o Draco. Eu vejo futuro de se matando. Vamos, galera. Vamos. Pelo amor de Deus. Tem o pessoal que tá achando... A Célia ali achou diamante. A Maria também achou diamante. Tá morrendo mais jeito. Tá ficando pouca jeito. Já foi metade, ó. Tá ficando pouca jeito. Foi metade embora já. Gente, vocês são uns fracassos. Uh! We need to go deeper! Quem foi? Comedor de cuscuz! Comedor de cuscuz chegou no Nether! O primeiro! A chegar no Nether! Grande Comedor de Cuscuz! Uh! Boa Comedor de Cuscuz! Dez o quê? Nove. Oito. Pode morrer, sete. Seis. Eu vou morrer tão fácil, não. Cinco. Tá ligado? Quatro. Três. Eu vou morrer tão fácil, não. Eu quero saber quem vai ter coragem de matar a Ender, pessoal. É a única coisa que eu quero saber. A Ender. A Ender. Olha lá, vai cair no muu. Olha lá, vai cair no muu. Meu Deus, Comedor de Cuscuz! Dez, nove, oito. Seis. Seis, cinco. Quatro. Meu Deus, onde que veio essa lava, velho? Do nada, do nada essa lava começou a contaminar aqui, velho. O Alaguinho também chegou no Nether, João. Mas ele chegou em outro lugar. Calma aí. O Alaguinho tá morto. Morreu? Ele foi o primeiro a morrer, mano. Oh, o Ghast aqui, irmão. Ih, cinco. O Ghast sumiu? Ah, não, tá aqui. Esse Ghast é perigoso. O cara lá começou a mexer. Outro Ghast, irmão. Vai acabar. Três. Dois. Nem vi. Ele não tá vendo o Ghast. O Ghast tá pegadinho. Ele vai voltar. Ele vai voltar, menino. Eu vou voltar ali, então. Eu quero saber se ele vai achar a Fortaleza. Ele tá indo a Fortaleza. Não, ele desistiu não. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que tá a Fortaleza aqui? Barra, Lockheed Fortress. Pra ver se tá longe. 80. Ah, tá longe, não. Tá perto. Ah, tá ali do lado. Tá onde? Ah, na direita ali. Ele já achou. Nossa, é verdade. Nossa, está lá do lado dela. Nossa, o comedor de Cuscuz já achou, velho. Nossa, do lado da Fortaleza. O Slime achou diamante também. É só ele entrar na Fortaleza agora. Vamos, ó. Cadê ele? Meu, eu. Alô? Como é que ele morreu? O Blaze. Eu pisquei, ele morreu, João. O que aconteceu? Ejei Cuscuz. Ejei Cuscuz. Tentou, mano. Foi o mais longe que você agora. Tentou, mano. Chegou na Fortaleza e morreu. Boa Cuscuz. Pô, continuando aqui pra ver o resto do povo aí. Quem chegar no dedo avisa, né, galera? O cara chegou tão bem, Cleanda. É, fracassou de uma maneira terrível que eu nem vi. Slime acabou de matar alguém e foi pra Slaminha. Não. Slime, que coração sombrio é esse? Slime, eu pensei que tu tinha um coração sombrio desse, não. Acho que ele matou alguém. Slime, filho da... Eita, menina. Slime, matou alguém aí. O coração tá frio, meu parceiro. É um Slime, né, mano? Dá pra confiar. Eu não sabia que ele tinha esse coração terrível, não. Ele sombrio, o coração dele. Não sabia que ele tinha, não. Ele matou alguém na minha frente. Ele botou a larva no cara e acabou. Meu Deus. Terrível. Vamos mudar até PM, né, Gabby, não? Que isso? O que o Coringa tá fazendo? Não sei, até hoje. Mas se ele carra pra baixo, ele morre. Ele fez a casinha com duas flores. Na verdade, se levar pra baixo, ele já era. O quanto desse texto? Se ele carra pra baixo, ele morre. Aqui é guerra, meu irmão. Um Slime. O cara tá onde, velho? Na guerra, velho. O Slime tá na guerra. Já é de dia. Os caras não saem à noite, velho. Não é. Já vai entrar na caverna e nem ver mais o que tem lá fora. O mundo real. Ó o portal aqui, meu. O que foi? Os caras fazendo portal. Onde? Tem pra mim. Tá ali, né? Tô vendo, tô vendo. O pessoal tá indo pro Nether agora? Sim. Tem pra mim. Mas eu acho que tem alguém prendendo eles dentro do portal. Chegaram já, chegaram já. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver a jornada deles. Vamos ver se vai ser melhor que a do Cuscuz, né? É, fiquei na do Cuscuz, foi curta. Foi curta, foi curta. Foi curta, foi curta, foi curta. Peraí, deixa eu ver o Pedroco rapidinho. Tô me dizendo pra ver o Pedroco, porque a situação dele deve estar triste. Ih, a Janda já levou um dano ali. Eu vim. Ele pisou ali no bloco de magma. É. Agora eu solto o shift. Pedroco. O Pedroco tá na aventura dele dentro da caverna. Não tem muita diferença não. Quero ver como é que vai acabar a jornada do pessoal que tá no Nether. Eles vão conseguir o pó de Blaze. Eu já consegui uma vez com o meu coração, juro, por tudo que é mais sagrado. O que é isso? Oi. Repete. Juro por tudo que é mais sagrado. Você zerou Minecraft com o meu coração. Não, não zerei, né? Mas eu matei um Blaze. Olha o Blaze, ó. Um Blaze, eu matei. Sem chitar em momento nenhum. Eu não lembro. Opa, morreu mais duas. TP, chefe, blanco. Morreu de quê? Paranhas! Peraí, o Miss Pinguine não tinha diamante? Calma aí. Galera, Miss Pinguine morreu, hein? Miss Pinguine morreu. Repito. Ele morreu e ele tinha diamante. Hã? Morreu de queda, ele falou. Morreu de queda. Cadê o diamante dele? Cadê? Dropou, velho. Dropou. Galera, o Miss Pinguine morreu e ele tinha diamante, hein? Repito, ele tinha diamante. Cadê? O Jando achou a Fortaleza. Vou lá no Jando. A gente não dropa itens quando morrem. Eita, que triste. É fantástico. Jando? João, o Jando morreu de queda. Tô morrendo de queda aqui, meu Deus. O Nando explodou várias vezes. Fortaleza, Fortaleza, galera. Aí eu dei TP nele aqui, João. Me vê. Agora ele tá falando, morri, morri, morri. Ele tava aqui. Falou, Fortaleza, Fortaleza. Ele deu dois passos, caiu nesse buraco. Nossa. Que dó, que dó, que dó, que dó. Ele agora morri, morri. Olha o próximo, olha o próximo aqui vindo. Ai, que sofrência. Vai o Artimanha, vai o Artimanha chegando, vai o Artimanha chegando. Vai o Artimanha, vamos ver se ele vai cair no mesmo buraco. Vamos ver. Sucesso pra ele, hein? Tudo sucesso, tudo sucesso. Tudo sucesso pra ele. Deposito do Minha Fé no Artimanha. Vai o Artimanha, vai o Artimanha. Pouca gente no Nether, hein? Tô decepcionado, porque esse pessoal ia zerar o Minecraft, mas... Não falta ir, mas ninguém. Verdade. Quem não tiver com foco aí de zerar o Minecraft, no fim, eu e o João, vamos matá-los. Podem ir, galera. Divirtam. Vamos, o Artimanhas está aqui. Vamos narrar a história dele no Nether. Artimanhas. Ou toda a humanidade bota fé nele. Muitos passaram por aqui. O Portal do Cuscuz. O legado de muitas pessoas que fizeram pra ele chegar neste local. Esta espada carrega histórias. Lugares que ele previu quedas pelo Jando. Jando previu buracos. Eu quero dar uma pausa, eu quero dar uma pausa. Ele tá com a espada de pedra. Pode continuar. Meu Deus. Eu vou... Isso não vai dar certo. Ele evitou buracos. Mapas criados pelo próprio Jando, que morreu explorando os buracos. Dos buracos, que o Jando já observou antes. Blaze encontrados pelo antigo... Quem foi que morreu pelo Blaze lá? Cuscuz. Cuscuz, o criador do Portal. Todos são lendas. Agora, todos nas mãos do Artimanhas. Todos, quando entram no Nether, fazem a sua própria história. Temos o grande caidor de buracos, Jando. Temos o morredor para Blaze. Cuscuz. E agora temos... E agora temos o Artimanhas que tá pra enfrentar o Blaze a morrer. É agora! É agora! É agora a batalha mortal! Tá, tá. Quer dar uma dica pra ele. Ok. Ele tem que usar o escudo pra quando eles usarem o fogo. Que aí, quando eles apagam o fogo, ele tem que matar, entendeu? Tá. Porque assim, quando ele solta o fogo, ele tem meio que o co-down no Blaze. Tá vendo agora? Tá no co-down. Tá vendo que tá sem fogo? Entendi. Tem que matar ele nesse momento, que ele não bate. Oh, Artimanha. TANAN! 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 Não é gado. Pegou um pod blaze. Um pod blaze foi pego. Meu Deus do céu. Bom, vamos para o próximo. Vamos ver quem ainda está vivo. Quem é que está no nebre aí, galera? Bota a mãozinha para cima. Eu pensava que ele era o herói. Eu também, velho. Ele matou o blaze. Quando ele matou o blaze, eu pensei, pô. Gente, João, olha o que estava tentando fazer no portal aqui. A impressão minha estava tentando tapar o portal. Acho que não. A gente está produzindo o blaze do Ghast. O Iluka, o Iluska, o Iluska. Aqui está no nebre, João. A história do Iluskas agora. Acho que ele vai morrer para o Ghast, hein. Meu Deus, é o Iluskas. Meu Deus, mais um. É o Iluskas. Mais um para ter essa... Depois de ouvir as histórias do Artimanhas, ele decidiu entrar no portal. Ele veio e Iluskas decidiu fazer diferente do Artimanhas agora. Vamos ver a jornada do Grande Iluskas. Fazer a própria história. Parou no tempo, né? Travou o servidor. Travou o servidor, é isso, cara. É o servidor. É isso, servidor caiu. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Ele foi lá para frente, foi lá para frente. Está lá na frente. Vai para o Ghast. Opa, o Ghast. Opa, o Ghast. O Ghast corre, menino. Eu acho que é outro para fazer uma história diferente hoje, hein. O Grande Iluskas. Iluskas, meu Deus. Ele está com alguém. Iluskas, Iluskas. Menino, o Luskas está passando por dificuldade, viu. O cara que está passando por dificuldade é o Grande Iluskas. Ele não fez nenhum escudo, João. O fogo. Ok, mas ele está sem escudo, é verdade. Ele está sem escudo. Foi meio burro da parte dele. Mas sem criticar, né. Ele sabe que ele está... Opa, opa, o fogo. Quem sou eu para dizer um real imortal como ele deve se portar? Ele parou para ir descansar. É, foi suado chegar até aqui. Foi suado, foi suado. E aí, Iluskas, como irás pegar o olho do Blaze? Ele tem que pensar, mas ele tem que trabalhar um pouco. Ele sabe que tem que pensar, tá, né. É, ficou, ficou. Olha, se Iluskas não morrer, ele vai matar a gente de tédio, João. Ó, eu vou ver outra pessoa. Me diz aí se tiver algum update. Ó, vem aqui o Sliming que está matando o monstro. O Grande Sliming matador de monstros. Vamos dar uma olhada nele. Está dentro da caverna aqui, o Sliming. Vendo a vida dele no agudo. Ó, tem diamante aí. Saiu, o Iluskas saiu. Ele está indo para a batalha. Quero ver, me fala. Esse cara, meu Deus, o Coringa. O Coringa, João, o Coringa. Puxei você, desculpa. Ele vai brigar agora. O Iluska. O Iluska, eu queria ver o Coringa. Caguei você. O Iluska está indo para a briga. O Coringa morreu, deixa eu falar. Estou indo para o Iluska. Ele trocou de lado. Ele não gosta da briga. Morreu. Eita, desviou. Eita, eita. Eita, o cara é o Bob Matrix. Ele é a trilogia, pô. Todo mundo que chega nessa batalha já morre, velho. Pelo amor de Deus. Ah, não. Porque é fácil. O Aro! O Aro! Morreu. Morreu. Ele morreu. Quem morreu? O Aro. Ele morreu. O Aro. Lembra do Aro, aquele que a gente oferece? Nosso herói. Só tem o espírito dele aqui, ó. Olha o nosso herói. Aqui, ó. Morto. Acho que ninguém mais. O espírito do herói, velho. Olha o espírito do herói aqui. Mano, depois do Aro, depois do artimanho. O Aro matou na lava. Não, Iluska, é nosso herói, mano. Eu acho que ele está morrendo, João. Não, não. Ele não está morrendo. Tá com o coração desde sempre? Os caras mataram o Aro na lava, bichinho. Os caras mataram o Aro, velho? Na lava. Caraca, velho. Os caras são os monstros, velho. É, só tem monstros. Mano, não dá pra confiar em ninguém, hein, velho? Não, não mesmo. Mano, o Iluska vai morrer, velho. De um jeito muito burro. Iluska vai matar o Blaze, ó. Ele vai matar o Blaze, ó. Ele vai morrer, velho. Eu não boto fé, não. Ele vai morrer da forma tão merda. Tão merda, né? Que eu não vou querer nem falar assim. Mano, mano. Mano, Iluska. Mano. Acabou. Ninguém sabe como. Morrer de quê, velho? Ele morreu de quê? Morrer de quê, mano? Por que que ele morreu, velho? Morrer de quê, mano? Morrer de quê? Eu nem entendi como que ele morreu. Uma bola de fogo por trás. Meu amigo, ele morreu de quê, velho? Tem nem Blaze atrás, velho. Bom... É um mistério. Eu falei que ele ia morrer. Ninguém ia saber como. Nós sabemos. Ele demorou até. Faz esse alé todo. Enrolou pra caramba pra isso. Vamos ver outra pessoa, né? Batatinha chegou, hein, João. Batatinha chegou no Nether. Não, ela teve a minha aqui. O que foi? O que diabo ela tá fazendo? Eu quero saber o que ela vai fazer agora. Não, pelo amor de Deus. O que diabo ela tá fazendo, João? Não sei o que. Ela tá zerando, mas... Ela fechou a porta. Meu Deus. Meu Deus, é um gênio. Ela é um gênio, João. Ela é um gênio. Pô, ela é um gênio, João. Ai, isso. Ai, isso é um gênio. Olha como ela vendeu isso, João. Tu viu? Ixi, meu Deus. O que você tá fazendo? Eu tô esperando o Creeper na casa da bichinha. Não, deixa ela. Tá quietinho, tá quietinho. Vê se vai matar a gente lá embaixo sem querer, não, né? Não, tem que ir lá embaixo, não. Eu vou tentar dar um replay, tá? Não mata ela antes de eu ver, não. Não, ela é com o Creeper, tá ligado? Vamos ver se ela é digna de sobreviver e tal. Ela vai vacilar, o Creeper vai levar ela. Não, ela vacilou. Tem ela e um Creeper. Como ela lidará com essa situação? Se eu explodir, ela morre. E isso é opaco. Me diz, o cara, por que ela tá fazendo a casa no céu? Também não sei. Isso não era o objetivo do vídeo. Não, era pra ela tá zerando o Minecraft. Dá pra colocar na visão do Creeper, vamos entrar na visão do Creeper. É verde, não é? Tá vendo no Creeper? É, é verde, ó. Ó, ó como que é a visão do Creeper. Não consigo entrar. Por quê? Ó, tô vendo, hein? Tem que dar soco. Ah, que da hora. Ó, é verde. Olha só. Irado, mano. Vamos fazer um follow-up aqui pro Creeper. Meu Deus, coitado da raíça. Bom, vamos lá ver outras pessoas, né? Tem uma pessoa no Nether. O Nesteg. O Nesteg, João. O Nesteg tá no Nether. Tá fazendo a história dele. Mais um, mais um, mais um guerreiro. Vai, Nesteg. Faça a sua história no Nether. Ó, a verdade, não bota nem fé mais no pessoal do Nether. O Nether é aquele negócio que aventureiros vêm, tá ligado? E vamos. Ninguém consegue viver no Nether. Joga suas vidas fora. Mora, guerreiros, João. Guerreiros. Apenas guerreiros enfrentaram os problemas do Nether. Ó o Blaze aqui na esquerda. Ó o Blaze na esquerda. Ele não tá vendo. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai tomar. Ele vai nem ver de onde. O Blaze tá aqui escondido, ó. O Blaze tá escondido na direita dele, menino. Ó o Blaze da tristeza. Aí ele pegou o Ghost Tony pra casa dele. É. Vai, Nesteg. Faz a tua. Faz a tua história. Tem mais nenhum guerreiro que eu boto fé nesse servidor. Tem ali o Maurício Hard, né? Não, o Maurício Hard tá sem armadura. Nem o boto fé também, não. Por se não o robôs, ele até botava. Morreu. Acabou. Isso é tudo, pessoal. Acabou. Tá vivo. Tá vivo. Tá enfrentando com fúria. Matou. Viu? Ele enfrentou com raiva e com fúria. Matou. Olha isso. Com determinação, João. Tá brabo. Nesteg. Vejo um futuro. Vejo um futuro. Vejo um futuro. Que é isso, guerreiro? Será que ele mudaria a história daqueles que se foram? Do passado? De pessoas que vieram aqui antes e morreram? Será que ele vai mudar a história? Será que ele fará diferente dessa vez, João? O que é aquele ali atrás dele? Alvinho mais um chegou atrás dele ali pra olhar. Todo mundo chegando. Eita, o que esses doidos estão fazendo aqui, hein? O que esses doidos estão fazendo aqui? Ó o que tem o Blaze atrás dele. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Nesteg pegou o primeiro pó de Blaze. Pegou o Blaze. Ai, quase. Ele pegou o pó de Blaze, Nesteg, João. Boa. É preciso demais. Dá tempo pra pegar uma água. Eu tô filmando ela aqui. Qualquer coisa você fala, tá? Tá bom. Vai filmando ela aí. Mais um, menino! Não, vaza, velho. Mano, vai pegar mais Blaze. Cara, ela é heroína, velho. Não, melhor jogada Minecraft aí agora, tá ligado? Não vacilou, velho. Meu Deus. Três Blaze. Meu, levou dano. Levou dano. É muito Blaze, velho. Muito Blaze. Não vai dar. Ai, não vai dar, não. O que eu perdi? Três Blaze apareceu de uma vez. Ela levou... Ela tomou dano. Tá com o meu coração agora. Nesteg! Ela tomou dano. Grande guerreira, grande guerreira, Nesteg! Sobreviva! Tomou dano! Peraí! Por quê? Morreu. Acabou. Ela aguentou um pouco a mais de dano, hein? Ela foi guerreira, hein, João? Ela tá com um pouco a mais de dano aqui. Achei estranho. Tô, tô... Eu tô assim, eu tô franzindo os olhos nela aqui. Eu tô... Eu tô achando aqui, tá? Tô franzindo os olhos, João. Franzindo os olhos aqui nela. Não, tudo bem. Enfim, tudo bem. Tudo bem. Bom, a Luz que pede uma segunda chance. Senão a Luz morreu tão decepcionante que você não ganha nem uma, nem meia. Não ganha chance. Não tem chance pra tudo. E agora? Vamos ver alguém que talvez nos impressione, né, João? Mais da metade do servidor já morreu. Vamos ver o senhor Biscotinho. Tá no Nether! Senhor Biscotinho! Ele tá no Nether. Vamos tá comendo meus cachorros. Oi, o que foi? Tem pra mim. O que aconteceu? Calma. Que diabo é isso? Esse servidor suave agora, é? Ieda. É pra matar o dragão. Não é pra construir casa. É pra matar o dragão, Ieda. João, vou te deixar resolver enquanto eu filmo de um ângulo aqui, tá? Já volto. Vai morrer pro esqueleto. Ih, não vai durar não. Não, ainda bem que sabe, né? Ainda bem que... Aí, corra. Isso aí. Correu rapidinho pra tomar o dragão. Pegar o dragão. Olha como foi rápido. Correu rapidinho pra zerar o jogo. Olha como foi rápido, mano. Olha, deu dois segundos. Olha, ele tá nem pra zerar já, ó. Que isso, João? Decidiu deixar a mortal pra casa dela? Não, não. Quando eu voltei pra assinar, ela começou a ir pegar madeira pra zerar. Que que foi? Botou pressão e ela começou a zerar o Minecraft. Como, João? Só que eu tô vendo ela construir na casa aqui. Voltou a construir! Meu irmão, pessoal, vacila. Eu não posso vacilar, né, véi? Não tem dia. Ela tava construindo a casa aqui. Ah, morreu. Então tudo bem. Ela morreu. Vamos dar TP na Selim. Ela caiu da casa, João. Ela tava ali no terceiro bloquinho. Ela escorregou. Eu acho que você gravou, então, né? Ah, não, Gabi, não. Deixa eu ver. O que que tá rolando aqui, hein? Tem que tá fazendo algo de bom aqui. Esse aqui são teus amigos, né? O Pedro que morreu, João. Bem que tu falou que ele não tinha... Maria Clara tá viva. Tem que ver na Maria Clara? Tô vendo ela. Ela vai morrer. Tá um triste. Eu não tenho certeza que eu quero filmar isso. Tá, não. Ah, não. Você quer filmar isso, irmão. É o que você mais gosta de filmar, irmão. Que isso? É só fracasso que eu tô filmando. Ninguém tá fazendo algo de bom, não. Pessoal, quem tá fazendo algum sucesso, fala pra mim. Pelo amor de Deus. João, recebi aqui mensagem do além. Que um tal de Gabriel tá fazendo uma casa, hein? Ó a Batatinha. Ó a Batatinha. Ó a Batatinha enfrentando o place dele. Ó a Batatinha. Ó a Batatinha com espada de amante. Ó lá. Bravo, brabo. Vai, Batatinha. O herói, o herói. Toda acredita. Vai, Batatinha. Eu acredito, Batatinha. Vai, Batatinha. Vai. Boa. Matou um. Matou um. Lá vai ele, lá vai ele. Falta um inseto agora, vai. Vai, 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 Batatinha. Vai, Batatinha. Não me decepcione, Batatinha. Vá com tudo, Batatinha. Vá com... Isso, Batatinha. Ó a Batatinha tá indo bem, João. Acho que ele tá fazendo a história dele, o legado dele. O legado das batatas, meu pai. Lagado dele. O lagado. Ele fez um duplo agora, hein? O quê? O Dark tá falando que tá no D-Ending. Não, não dá não, tá não. Que no D-Ending mesmo. Me trolou, João. Ele tá no Nether. Nossa senhora. Voltou ainda por cima. Não, barra kick, né? É. Vamos lá em vão. É, pense. O que é isso? Oi. Beijo, gente. O que tá rolando? Posso resolver? Calma, ele tá carregando. Que diabo. Aqui tem alguém fazendo casa, João. Por que o mais casal que você tá fazendo casa? Estou foda. Galera, que fazer casa aqui o quê, galera? Zé e o Mari Kravd. Não tem sentido vocês estarem aqui. O Mari Surratti, como ele tá, João? Tu falou que ela tava na pior. Sim, você tá na pior. Você tá na pior. Porque ele tá bem, né? Olha lá. Olha lá. Ele tá fudinho. E todos os amigos dele também tá fudinho, mas João. Não, só ele e os amigos dele, mano. Pois é. Eu preciso... Me and my boys. Olha isso aqui, velho. A Peppa Pig, o Dogan, o Maurício. Tá todo mundo muito bem. O Vinha. O que o Vinha tá fazendo o Nether? O Vinha vai pra casa, o Vinha. Sério? Ela tá no Nether. Ela tá comentando o Didinho. Isso aqui não é lugar pra o Vinha, João. O Vinha. Tá fazendo o quê, o Vinha? O Vinha, vai fazer uma casa, o Vinha. Vai pra tu morrer pros treto. Não vai fazer uma casa, o Vinha. Vai-te embora, o Vinha. Tu tá em lugar perigoso. Não andará a chintar os lugares, o Vinha. O Vinha, sai daí, o Vinha. O Vinha, isso não é lugar pra tu, não, o Vinha. Não tem pra que tu tá aqui, não, o Vinha. O Vinha tá com peitoral de couro, o Vinha. De ouro. De couro, verdade. Espada de pedra. O que é que o Vinha tá fazendo aqui, meu Deus? Bota de pedra, peitoral de ouro. Menina, o Vinha é aventureiro, entendeu? Ela só desiste quando ela morre. Bota de ferro. Ai, ai. Olha o aventureiro, o Guaba indo enfrentar um Creeper. Olha, João. Vem ver. O Guaba ali, o Creeper ali. Os dois conhecendo. Ele tá fazendo uma grande ponte pra matar o Creeper. Olha lá. É como se eu visse a merda acontecendo ao vivo, meu Deus. Morreu! Eu não vi isso, velho. Eu não vi isso, velho. Onde? Em sua inconsciência, ele pensou que isso daria certo. Aonde que ele pensou que isso daria certo, João? Pelo amor de Deus, velho. Ele não morreu pra um Creeper dessa forma, velho. O melhor é que fazia tempo que eu não via ele. Ai, como que ele não queria nada, eu falei, vamos ver o que ele tá fazendo, né? Aí ele vai lá e fala o show dele. Ele faz ao vivo. Parece que ele tava prevendo que eu fui ver ele, João. Quem sabe faz ao vivo. Morreu, é outra pessoa agora fazendo merda, vai. Não é só outra pessoa que tá fazendo merda, não é possível. Não, procurar aqui a galera que fica fazendo caso aqui em cima. Vai, vai. Acho que tem um portal lá embaixo onde tá sem o biscoito. Olha, a gente tem um portal do neve, velho. Olha até onde eles foram pra fazer um portal do neve. Olha isso aqui. Não quer esse TPM, o que é que eu faço? Deixa eu ver. O que é isso? O que ele tá fazendo, João? Pô-io-zito. O que ele tá fazendo, João? Não sei, até eu. Está tendo sido, irmão. Hã? Não sei, irmão. Diga tu. Bola de neve. É pra matar? Pelo amor de Deus. Não, deixa ele aí, né? Ele vai morrer sozinho, João. Sem ter futuro, não. A melhor coisa que eu já vi nesse vídeo foi o Goaba agora, eu juro. Eu passei mal. Eu chorei, João. Eu chorei, real. Eu chorei. Por que tá vivo aqui? Oh, meu Deus, eu tô melhor aqui. Tem pouca gente viva, né? É, tem pouca gente. Agora tem pouca gente. O que? Você vai vir rápido. Não vou, deixa eu ver. Tô indo. Fui. O cara errou o portal. Ele acha que ninguém ia ver. Ele achou que ninguém ia ver. Ele errou o portal do neve, meu Deus. É saco, ele pegou um do esgoto. Meu Deus do céu, velho. Ele errou o portal do neve. Ele errou o portal do neve. Grande dia. Grande dia, né, amigo? Grande dia, ele vai errar o portal do neve. E vamos de neve. E vamos de neve. O caso tá indo pro neve, deixa eu ver. Ele chegou no neve, João. O caso chegou no neve. Aquele que a gente mais esperava, João. Sim. Chegou no neve, João. Tu acha que ele dura quanto? Quinze. Quinze segundos? Sim, vai morrer de queda. Morrer de queda, né? Eu acho que ele vai morrer pro ghast. Do nada. Cara, eu acho que ele vai morrer pro blaze do nada. Mas, pá, mas o blaze é mais fácil. Do nada. Do nada. Ele vai morrer pro neve. Do nada. Olha isso. Ele não sabe nem onde é o portal. Ele tá indo muito pro lado errado. Ele tem maçã dourada. Quê? Quê? Ele tem maçã dourada. na mão, escudo na outra. Quê? É maçã dourada na mão, escudo na outra. Mas ele não tem a moiteza dele suficiente pra matar um dragão, João. Ele não tem. Não, não só vai vai, então. Não tem, velho. Não tem. Zero. Zero capacidade pra matar um dragão ele tem. Observe, ele vai morrer. Ele vai morrer da vergonhosa forma. Eu não vou parar de olhar pra ele. Eu quero ver ele morrendo. Ele só para quando ele parar. A Alvinha tá viva ainda, João? No Nether, na fortaleza? Lembra que ela tava lá? Não, a Alvinha... Não fala da Alvinha, filho. A Alvinha não tá viva, não, filho. Não tá viva ainda, meu Deus do céu. Ela só na fortaleza, porque isso? Ela tá onde? Ela tá voltando pra casa. Será que ela pegou os blazes? Sei lá. Não é possível, ela não pegou. Eu queria poder ver o inventário da galera. Olha a Alvinha, Alvinha, Alvinha. A Alvinha tá perto do Munkazzo, cadê? Tem bem imun, tem bem imun. Ah, tá ali. Tá vendo, tá do lado do Munkazzo, ó. Tá na direita do Munkazzo, ela. Olha ela ali, ó. Ela vai morrer de queda, ela vai morrer de queda. Ela tá voltando pra casa, João. Acho que ela pegou os blazes. Também acho. No Munkazzo, no Munkazzo, no Munkazzo, no Munkazzo, no Munkazzo, no Munkazzo, no Munkazzo. Perigoso, mano. Pergunta pra Alvinha se ela pegou os negócios que ela precisava. Alvinha, Alvinha pegou, mano. O Munkazzo olhou pro Blaze e saiu correndo. Ele olhou pro Blaze e saiu correndo, João. Alvinha pegou o Blaze Powder. Ela nem entende o que você fala, nem responde. Ela falou que não, João. Ela falou que não. Esse tempo todo no Nether. E ela falou que não, João. Eu não tenho nem ferro direito, JV. Exatamente. Pra que que ela foi pro Nether se ela não tinha nem ferro? Ela foi passando. Alvinha foi pro Nether fazer o que, rapaz? Munkazzo, no Munkazzo. Tá no mesmo lugar, já é situação. Mesma situação, Munkazzo. Mano, você spawnou. Spawnei o que, burro? Munkazzo, cercado. Munkazzo, cercado. Munkazzo de spawnar a Gash. Que spawnar a Gash, menino? Tá alucinando. Spawn a Gash isso aqui, ó. Eu tava vendo a... A cega da... Olha ele morrendo. Ó, ó. Isso aqui é spawn a Gash, pô. Tá vendo? Mano, eu não tava spawnando nada. Tá spawnando isso aqui, ó. Spawn a Gash. Tome. Spawn a Gash aqui, ó. Tome. Isso aqui é spawn a Gash, sabe? Eu tava vendo... Eu tava vendo a cega da Alvinha que veio passear no Nether. Eu tava vendo a promoção da Boutique do Nether. Aí ele morrendo, ó. De que eu me parar, véi. Eu dou TP nos caras, véi. Que eu me arrependo a mesma hora. Olha o Maurício, João. Eu estou com a... Munkazzo. O que foi? O que foi? O que foi com esses meninos, Munkazzo? Deixa eu ver. Munkazzo, você deu o que pra eles? Eu... Eu não dei... Maluiza, senta no meu colo. Eu não dei de amor pra eles. Eu não dei de amor pra eles. Fala aí pra mim. Você deu o que pra eles, Munkazzo? Tão dizendo que eles... Tão de x-ray. Tão de x-ray. Eles vão ter o que eles merecem, galera. Já estou ciente, já. O pessoal já falou aí, tá? Deixa o Minden e x-ray morrer, véi. Deixa, deixa. Deixa o pessoal de x-ray morrer. Eles vão morrer. A Munkazzo só quer mostrar que a galera é imponente, galera. Relaxa, relaxa. Vocês sabem que eles não morrer... Que cheio de peito, Meliodas. É. Meliodas, Munkazzo. Solta um brabão aí. Meliodas, pare. Toma vergonha, Munkazzo. Dei diamante pra ninguém, não. Tô falando de diamante pra ninguém, não. Não é nada pra ninguém, não. Deixa eu comentar no caso. Mê, nem pense. Mê, não pense nisso, não, Godinho. O que você está querendo sair, então? Vou te arrancar. Mas não pode. Cheira peito. Não pode. Cadê? O que está acontecendo aqui? Essa casa aqui... O que é isso? O que é isso vai fazer? Munkazzo, anda pra frente aqui. Você vai vir uma escada gigante aqui pra baixo, Munkazzo. Bota... Munkazzo. Bota... Eu posso resolver? João, eu não sei o que ele está fazendo, mas parece... Ele está fazendo... Ele fez uma bancada com duas mesas, João. Ele fez a cozinha gourmet. Está faltando convidado. João, ele fez a... Ele fez a cozinha gourmet, João. Olha, ele fugindo... Olha, ele fugindo baixinho, João. Ele fez a cozinha gourmet, João. Munkazzo está vivo? Cadê? Munkazzo está vivo? Munkazzo está médio. Está com o Play Spawner na mão e coragem no outro. Vai-se embora, Munkazzo. Vai, Munkazzo. Vai, Munkazzo. Vai. Vai com tudo, Munkazzo. Não. Enquanto isso, na expedição... O que é isso? O que está acontecendo? Deixa eu ver. O que é isso, velho? Na expedição, Maurício. A expedição, Maurício. E ele, os dois amigos dele, no bar. Grande dia. Acho que eles acharam. No meio do céu, não acharam não, João. Será que é aqui embaixo? Calma aí, deixa eu ver. Estou vendo nada aqui, você está vendo? Não acharam não, João. Acho que não, acho que... Está um pouco longe ainda, eu acho. Deixa eu ver. Barra Locate. Ah, está muito longe ainda. Munkazzo está indo para mim, rapidão. Você está indo para o lado errado. Eu não sei que eu falei tudo. Daqui vai, rapidão. Quer ativo? Uhum. Por que? O que aconteceu? É o seguinte. Está vendo esse blog de terra aqui? Esse blog irritou. No 3, você quebra, beleza? Tá. 1, 2... Galera, funciona rápido, né, mano? Estou falando, esse menino vai morrer sozinho. Esse foi o Zip aí, vai morrer sozinho. Ô, mãe, eu posso fazer um favor para você? Fale, meu amigo, fale. Me mostra onde está o Dendy. Dendy? Tá bom. Eu vou escrever no chat para você? Manda para mim. No caso, tem time, hein? O quê? Com guest? Ele fez o... No caso, pegou o blaze powder dele, está voltando para o mundo real. Vamos, cara. Olha lá. Tomara que ele tenha pego no mínimo uns sete, né? Boa. Te duro. Deixa o pessoal chegar aqui que eles vão morrer. Ih, João, você deu uma oportunidade para eles, foi? Deu uma chance de vida para eles? Não, tem que dar, né? Porque se eu não dou, Munkase... Por que, galera, o Munkase não quer te dar, cara? Eu sou o cheater daqui, sabe? Eu sou o corrupto dos vídeos, entendeu? Olha lá, olha lá, galera. Um coração e um sonho. Os últimos sobreviventes do grande desafio... E sabe o engraçado? Munkase não veio porque está ralando, né? Vamos nessa. O último sobrevivente de um coração, todos os últimos, eles lutarão com o dragão agora. Quem ganhará a batalha? Pode ir, galera, pode ir. Galera, pode ir, viu? Munkase pulou, Munkase pulou, Munkase pulou. Eu estou indo já. Eles estão aqui, João, eles estão preparados, João. Eu não acredito que esse momento chegou, João. Onde vai todo mundo morrer no The End? Os caras não valem, mas não valem. Quem manda no vídeo sou eu. A galera acha que o vídeo é dar um case. Cadê o Munkase? Você morreu já? Confere para mim se ele morreu. Não, Munkase, cadê o Munkase? Olha o Dogan morrendo. Olha o Munkase, Munkase está no bloquinho, Munkase. Munkase está vivo. Ele está vivo? Aham. Ele está onde? Aqui nos blocos trancados, todo cagado, perdendo aqui dentro. Cagado, o bicho é cagado. O bicho é todo cagado. Nunca vi um negócio desse, não. O bicho é todo cagado. Alguém tem bola de neve? Boa tarde, senhores. Alguém tem bola de neve? Alguém tem bola de neve para me ajudar? O Maurício, o Maurício, o Maurício, o Maurício, o Maurício, o grande guerreiro. Olha o guerreiro. Olha como ele vai, só olhando para o chão, ele nem olha para trás. Mano, o cara é o próprio Gaia enfrentando o Itachi, tá ligado? Olha, nem olha para o Sharingan. Olha isso, olha, olha isso. O cara é um monstro, o cara é um monstro. Não olha para nada, não olha para nada. Eu quero ver como ele vai quebrar aquele negócio ali sem morrer. Vamos olhar, né? Ele vai sacrificar, Munkase. Tem 10 portais, ele vai sacrificar pelo time, tá ligado? Esse é o Jardim Maurício. Ele vai dar a vida com um propósito. Olha o dragão que está matando ele. Olha ele morrendo, meu Deus do céu. Olha que tristeza. Alguém manda no Munkase deixar de ser cagado? Ah, ele está ali, está vivo. Olha o Pocoyo, João, um Pocoyo ali. Meu Deus do céu, o Pocoyo não está aprendendo. Ele tem a bola de neve. Acertou! Acertou e não explodiu. Acertou e não explodiu, Munkase. Olha o Maurício, olha o Maurício. Olha o Maurício, olha o Maurício. Maurício vai fazer o quê? Maurício é um inteligente, é um gênio, é um calculista. Ele é frio, Munkase, ele é frio. Bora, Maurício, bora, Maurício. Ele calcula os pontos-chave do Wendidrago que vai pegar ele agora. Com um coração, Maurício. Ele vai morrer. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Ele vai tabater e voar, como é que ele vai fazer? Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Ninguém fez cama, Munkase está indignado. Nem ele fez estar cobrando dos outros. Né, mas ninguém fez cama, hein? O Nathmer morreu? Como é que está indo? Eu quero ver o Maurício, depois eu olho o... Mano, o Maurício vai fazer como, velho? Ele botou água. Como é que ele vai fazer? Ele vai olhar escuro. Como é que ele vai fazer? Porque ele está pensando... Todo mundo olhando para ele aqui, olha as cabecinhas. Olha para o lado. Todo mundo está assistindo aqui, é o Big Brother Brasil. Ele está pensando, o cérebro dele não carrega o quê? Vai, Maurício! Está todo mundo olhando para você, Maurício! GG! GG, Maurício! GG, GG, GG! GG, GG, GG! Um herói, um herói, um herói. Teve o seu propósito. Teve o seu propósito. Sacrificou por um totem, mano. Ainda bem que ele testou antes de mim. Os caras mataram no Mandois. O Mandois. Ainda bem que ele testou antes de mim. Que mancada, mano. Olha o Mocasa, olha a situação do Mocasa, João. Ai, meu Deus do céu. Ó, ó, é o seguinte, é o seguinte, deixa o Mocasa aí. Eu quero dar uma olhada no Nightmare. Tem duas, três, dá três pessoas vivos. O que é o Nightmare? Está morto. Ah, não, está vivo ainda. O que ele está fazendo, João? O que o Nightmare está fazendo? O Nightmare não foi, não. Olha isso. O que ele está fazendo, João? Não, não vai, não. O Nightmare, vai, não? Ele está decorando. Não, ele vai. Ele está decorando o portal, João. Já puxei, já. Oxe. Ó, ó, João, ó. O Mocasa estava comemorando ali, né? O Mocasa morreu. O Mocasa morreu. O Mocasa morreu, não, o Mocasa morreu. O que? Eu nem vi. Também não. Tive nem oportunidade de ver a morte dele. Ó, o Mocasa também está indo, não. Cadê o Mocasa? Bande covarde. Não, eu puxei do portal, relaxa. O TP é o Mocasa, eu não estou vendo em que ver também. O GD, Maurício, tem a vida dele. Para vocês não fazerem isso, meu pai. Bora, o Mocasa é o último vivo junto com o Nightmare. Só tem o Nightmare e o Slime, João. Os dois cagam, não está lá fora. Os dois cagões. Só tem esses dois. Só tem o Nightmare e o Slime. Eles têm que fazer a dele agora. Tem que matar o dragão. Apenas um coração cada um deles. E o Nightmare e o Slime. Não me decepcionem, ok? O objetivo é ganhar. Quem ganhar pode pedir qualquer coisa para mim. Até um PC Gamer. Vai. Oxe, eu dei survival. Não, tô... Ei, o Nightmare morreu. Mas o Slime, se você ganhar, você ganha um PC Gamer, hein, o Slime? Vai. Eu deixo você escolher o que você quiser no PC. Se ele matar o dragão, o Slime, você ganha o computador, Slime. Vai. Vai, Slime. O computador valendo. Só tem ele vivo. Só ele vivo. Um computador em jogo. João, você não. Sai. Não, eu quero o computador também. Eu quero o computador também. Não, eu quero participar. Deixa eu participar, velho. Não vai não. Deixa eu participar. Eu não tô com o coração só. Não vai não. Não vai não. Eu quero participar, velho. Só o Slime. Só o Slime que tá participando aqui, ok? Vamos lá, Slime. Tá valendo aqui um PC Gamer. Vamos. Consegue, consegue. Só vejo o João correndo survival. Só vejo ele correndo. Ó, todo mundo olhando pros Slime, ó. Ó ele. Ó ele, João. Não, Slime. Bota escudo e quebra, pô. Dá certo. Acabou. O dragão passou nele. Isso é tudo, pessoal. Por hoje é tudo, tudo, tudo. Pessoal. É só que eu tenho gostado aí do vídeo, galera. Eu não tinha muita expectativa de eles conseguir matar, tá? Quer gostar desse seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. Até porque os inscritos são meus, né, João? Sinceramente. É tudo meu, né, os inscritos aqui. Médio. É, metade é teu. Eu não tenho muita expectativa, né? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Espero que tenham gostado desse seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. Todo mundo conseguiu morrer. Parabéns. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.